Provavelmente você já comentou sobre, mas o que você achou dos nerfs no Demon Hunter e na Dextraza? Highlander Demon é o único deck que... e tô bem triste. Não, vai dar pra jogar, whatever. Eu comentei mais cedo na live, irmão. Dá pra você ver depois no vodzinho, fica show, véi. Daí tem no vodzinho ali que você pega, tipo, 20 minutos, meia hora de live, você consegue ver mais tarde, whatever. É que como são vários pontos de carta, é difícil eu replicar tudo. Daí com o vodzinho fica sucesso. Acho que eu li todo mundo. Valeu, é nóis, whatever. Tamo junto. Tamo junto, mano. Caralho! Já sabemos o que ele é, né? Highlander Death Rattles, pá? Tô achando que esse cara é Highlander Death Rattle, hein? Posso estar errado, mas... Pra usar essa criança aqui. Normalmente é os Highlander Death Rattle, que daí usa a Anka, daí diminui. Por enquanto, chuta que ele é Highlanderzão, né? A longo prazo, ir por mãos é interessante. A foda que é bem lentinha, né? Mas eu acho que eu vou pegar e pôr mãos aqui, né? Às vezes conseguir encaixar isso com uma Death, alguma coisa assim, até que dá bom. Ok, fazemos um Rasgo Temporal. Tá, a gente tá um de conseguir ativar ele pra matar dois. Torcei pra gente pegar algum ativador do Galakrante que eu falei da Anka, rapaziada. Nem bati nessa tecla, né? Da Anka. Agora é a hora, Master. Entra com ela, pega o bicho que tá um, desce daqui. Rapaz! A visão do jogo do Naitão, às vezes, é bruta. Eu posso até perder, às vezes, por alguns bagulho louco. Mas que a visão de jogo tá em dia, tá em dia, velho. Então, Doug, é que você tá levando em consideração só os ranks. E com esse novo sistema que tem no jogo, você não deve usar o sistema ranqueado como margem, entendeu? O que que é o sistema ranqueado? Você não deve levar em consideração que porque o cara é diamante 4 e eu sou lenda, tem essa disparidade, tá ligado? Se fosse no sistema antigo, faria sentido você ficar, de alguma forma, talvez, frustrado, incomodado. Seja lá como que você quiser chamar. Mas, eu te explico do porquê disso daí, irmão. Porque agora o sistema é de MMR. Então, é a pontuação. A pontuação desse cara é equivalente à minha pontuação de MMR. Você pega alguém que é justo com a tua pontuação. Independente de rank. Rank é só pra demonstrar que você tá grindando e subindo ali. Pra dar aquela sensação que a maioria dos jogadores sente a necessidade de ter. Ele, tipo, nossa, estou conseguindo desenvolver aqui, estou melhorando como jogador, sabe? Essas coisas, esse sentido de gratificação que os jogos, essas recompensas que os jogos dão. Única e exclusivamente. Tá ligado? Então, assim, não se sinta mal, porque você vai tá na mesma margem de qualquer pessoa que tá ali, velho. Mano, tava vendo aqui, qual a vantagem de ter o deck só com cartas custo ímpares? Então, é que daí tinha uma carta que dava um recurso específico, meu irmão. Nossa senhora. O cara é brabo. O cara é brabo, cara. Só que aqui é pricho, meu rei. Ele ainda vai ter tudo aquilo de volta? Vai... Mas eu vou ter também. Olha, acho que ele decepne. É, então. A Soul Mirror tava esperando por um momento de quando ele baixasse tudo os bichos. Eu não tava esperando que ele ia baixar junto com o Teron. Então, não sai exatamente como eu gostaria, mas não foi ruim. A gente consegue ganhar o Teron também. Minha única preocupação aqui é... Desse bicho dar um silence, por exemplo. Ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, pra mim, a única preocupação geral, vamos dizer assim, seria mais esse princípio de rest. Safe do safe. Não, ele teve espaço pra jogar um bicho, né? A questão principal more minha aqui, é qual a play que eu vou fazer de exata prontidão. Mas provavelmente o mais sensato é fazer isso daqui em cima desse. Galacron de activator em cima desse. Já deixo o meu matando dois na volta. E eu consigo encaixar isso com o Death. Pro que sobrar e morrer aqui, teria que tombar um Zephyr dando silence full board, velho. Senão não acontece. Que ladina é esse? Nunca vi... Pode ser que ele não... Assim, eu achei no começo que ele era um Highlander, daí eu vi que não era. Mas é um Death Rattle, velho. Nossa senhora, a menina deu exatamente essa carta. Muito bom. Basicamente é o conceito que a gente conhece, só que usando o Death Rattle de power level, tá ligado? Ele acelera bastante e tira valor. Tem vários decks que não tem força pra bater de frente com tanta coisa. Tipo, na hora que o cara deu Teron, se eu não fosse um Priest, não sei se eu tancava, tá ligado? Então, pontos e pontos. Mas é bem legal esse deck, mas é bem pouco usado, velho. Rtange vai ser perdendo na partida das suas próprias cartas. É, no caso dele, ele deve estar frustrado com o que eu tô fazendo aqui. Acredito eu, né? Não sei se tá ligado, tá ligado. Mas tá tentando preservar bicho, tá vendo? O máximo que ele pode, ele tá tentando preservar bicho. A ladra da gangue. Olha, você pode ver, na situação que eu tô, eu já tô numa situação mais tipo... Tá ok. Poderia eu trabalhar a sua Forrest, mas eu acho que é muita loucura da minha parte, sinceramente. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha cabeça parece muita loucura eu fazer o Morozondi aqui. Tá ligado, né? Aqui eu acho que a base é só... Aqui. Vai invocar ali, bonitinho. Tá ligado, né? Fazer o quê? Nossa criança promissora que vai acertar dois bichos. Com toda a certeza do universo vai acertar o set 5. Porque eu tenho confiança no meu Galacrondi. O taco dele é bom. Meu Deus do céu, eu sou incrível, mano. E gol, Smark. Só queria ressaltar a minha habilidade, tá? Não é todo dia que tem uma Virgidest que me reza, que jogo estranho. Meu Deus, eu ia tá fã com esse Galacrondi. Gente, quando você... Sabe, skill, rapaziada. Habilidade. Ai, ai, que tudo bom. Meu Deus do céu, cara. Mas esse cara tá de parabéns, porque ele tá tirando recurso de tudo quanto é canto, velho. Não cansa. Pelo menos a principal mecânica do deck dele foi de, tipo assim, não tem mais muito pra onde ele correr. Esse brother deve tá tristão, velho. Se eu fosse esse cara, eu ia tá meio triste, velho. Eu não sei vocês, tá ligado? Se fosse eu, eu ia tá um pouco triste. Meu Deus. É disputa de quem tem mais a rendição. Eu acho que de quem tem mais a rendição. Tem umas coisas boas, umas coisas nem tanto. Tá, tem um letal aqui no... Tava só contando se eu tinha letal aqui. Dá mais dois, dois, porque a outra dá cinco. E aqui dá mais. Porque daí como eu tenho três bichos, eu vou dar seis de ataque ao invés de eu só dar cinco. Então, seis, seis. Easy peasy, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.